Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, programa onde eu, Pedro Pacífico e Sofia Alckmin conversamos sobre temas que amamos, principalmente sobre livros, toda semana com um convidado muito especial. E a segunda temporada do Daria um Livro conta com o apoio do Iguatemi. A nossa convidada de hoje é escritora, roteirista, redatora publicitária, jornalista e uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Autora de A Teta Racional, Tudo Pode Ser Roubado e Sweet Talk, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, sendo traduzido para o espanhol e o inglês. Ela também é colunista do jornal Folha de São Paulo. A nossa convidada hoje é Giovanna Madalonso. Obrigada, bem-vinda! Olá, estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder conhecer vocês, que eu já admiro e conheço de longe. E hoje aqui com o Pedro, ainda que é esse escritor que eu estou lendo o livro dele agora e estou encantada. Já começa com propaganda mesmo. Que prestígio! Prometo que não foi combinado, viu, gente? Giovanna, muito feliz de você estar aqui. E para começar nosso papo, queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui. Que é a seguinte, antes da gente falar da Giovanna escritora, como é que é a Giovanna leitora? Quando começou esse amor pelos livros? Foi algo de infância, algo em casa, assim, uma casa rodeada? Conta para a gente, assim, de você como leitora desde o comecinho. Olha, eu sou leitora tão desde o começo que eu nem lembro quando eu comecei, porque já meio que estava lá desde sempre. Eu acho que, assim, desde que eu me alfabetizei, eu leio e eu escrevo já bem compulsivamente. Então, tem nas minhas memórias já poemas que eu escrevia na época, histórias em quadrinhos e livros que eu estava lendo. Então, eu posso dizer que a partir dos sete, oito anos, assim, eu já comecei a ler bastante. Não venho de uma casa de super leitores. Minha mãe é uma boa leitora. Bom, infelizmente, de uns anos para cá, eu perdi ela aqui para os grandes canais de streaming, mas na infância, ela tinha uma boa quantidade de livros. Ela fica assistindo a seriada agora? É, só, sério. Agora não tem jeito. Esse é o nosso mundo atual. Minha avó também. Minha avó só assiste aquelas seriadas coreanos, que eu esqueci de ter um nome até. Ah, não sei. Só, eu estava no maior do seu ser. Desculpa te cortar. E minha mãe me deu alguns livros, assim, eu agradeço muito a minha mãe, ela ter me dado até alguns livros cedo. Então, por exemplo, eu acho que eu li O Apoiador no Campo de Centeio já com uns 12 ou 13 anos. Como eu ia procurar os livros, eu bem novinha já comecei a ler a Gata Cristi, antes da idade, provavelmente recomendada para isso. E estudei numa escola, que também era uma escola muito bacana, assim, que me trouxe bons autores. Aonde isso? Em Curitiba. Em Curitiba. E aí você, assim, nunca parou de ler? A leitura... Não teve uma fase da adolescência, nada. Foi uma coisa sempre contida na nossa vida. Eu fui lendo cada vez mais, porque até à medida que a vida ia me trazendo novos desafios ou novas questões, e eu não tinha muito com quem falar sobre isso, eu fui criada numa colônia italiana no sul do Brasil, uma colônia conservadora. Então, acho que à medida que eu fui entrando na adolescência, e tinham questões que eu não podia dividir com todo mundo, os livros foram a minha porta de entrada para esse mundo que não estava ali em volta de mim, para uma interlocução que não existia, às vezes, ao meu redor. Então, eu também... E depois eu continuei tendo essa ligação com os livros dessa maneira, não só como prazer, mas também como uma busca de respostas, que às vezes não vem, traz novas elaborações, mas num sentido muito mais amplo. Legal. Muito bacana. Giovana, você é formada em jornalismo, com graduação em roteiro. Durante muitos anos trabalhou como redatora e também roteirista de séries. Quando que a literatura entrou, você, escritora, você já se imaginava escritora? Já era um sonho desde a infância? Você já via bastante? Não, já era. Desde essa época... Você já pensava em publicar livros? Já. Com 15 anos, por exemplo, era uma fase que eu ganhava todos os concursos da escola de poesia, eu era bolsista por isso, e nessa época eu já falava pra minha família, quero ser escritora. E a minha família, assim, dona de restaurantes, na colônia italiana, era assim, não, ou você vai trabalhar nos restaurantes, ou, se você não quiser, você tem outras duas opções. Você pode ser médico ou advogado. Não tem... Artista não vai dar certo, porque artista não ganha dinheiro. Então eu fui nessa, e na época da faculdade eu consegui negociar, eu ainda tive que fazer um ano de direito, meia força. É mesmo? É. E aí, nisso eu falei, não, então pelo menos eu vou pro jornalismo, porque no jornalismo eu vou escrever. Então, assim, eu sempre soube que eu quis ser escritora, mas a vida vai levando a gente pra outros lugares, né, nesse contexto. Então, eu acabei virando redatora publicitária, eu fui atrás de tudo que tinha escrita. Mudei pra São Paulo como redatora, lembro de trabalhar em agência em São Paulo, com aquela carga horária super puxada, às vezes eu me trancava no banheiro pra ler. Fala, vai, vão me incomodar na minha mesa, eu vou me fechar e terminar esse livro aqui, depois eu volto. E, como eu sempre falo, escrevendo dentro do armário, porque todos esses anos eu escrevi romances que eu acabei jogando fora, e acho que não foi ruim, porque a minha voz narrativa ainda não estava muito madura, né, então eu até brinco que ainda bem que não tem como ver esses disquetes, porque não eram livros bons, sempre escrevendo. Mas foi em torno do nascimento da minha filha, quando eu estava com uns 35 anos, que eu senti que eu falei, nossa, acho que agora eu estou pronta pra publicar. E aí eu fiz uma coisa que foi muito importante pra mim, que eu entendi que eu precisava, como ficar, assim, como se fosse ficar de pé em cima de um abismo, me jogar na literatura. Porque eu vinha fazendo muito comedidamente, eu achei que eu tinha que parar de fazer tudo que eu estava fazendo, e me dar um tempo pra poder me dedicar pra literatura. Então eu saí, né, juntei o dinheiro, saí da agência, e foi aí que eu nasci como escritora. E deu medo isso, de pensar, vou me arriscar nos livros, ainda mais considerando que no Brasil é difícil, né, você se sustentar vendendo livros. Como é que foi essa decisão corajosa? Deu muito medo, eu comecei a articular esse movimento antes, em que sentido? Fui trabalhar como roteirista de séries, quer dizer, aí eu já armei de um jeito que eu falei, bom, eu vou largar esse emprego fixo, mas eu já me armo de outras maneiras. E sim, deu frio na barriga, mas valeu muito a pena, porque eu me organizei pra ficar um ano, e eu já tô a sei lá quantos agora, 12, 13, 14? Tem volta, não tem volta. Só, eu queria, engraçado, eu pensei agora, eu li no seu livro, você falou isso agora, eu também fiz direito, né, o Pedro também, e você ficou na dúvida entre medicina e direito, eu também tive dúvida entre medicina e direito, que coisa louca, né? É uma coisa muito, de uma geração, não sei, né? É, já vem muito pronta essa ideia pra gente, né? Sim, eu acho que das profissões clássicas e tradicionais, né? Pra seguir carreira. Hoje em dia, as carreiras mudaram um pouquinho, né? Agora é influenciador, agora é NPC, live NPC, socorro. É, você, em um artigo, você escreveu sobre a revolução dos clubes de leitura, até eu sou mencionado lá. Sim. E você cita que a narrativa de ficção consegue chegar onde outros tipos de textos não conseguem. Isso é algo que a gente sempre repete aqui, a gente fala muito da importância da ficção. E aí eu te pergunto, como você tentaria convencer algum leitor que acha que, a grande maioria, que ler ficção é perda de tempo? Nossa, isso sempre me deixa tão perplexa e quase magoada. É como se fosse falando mal de um filho meu. Sim, entendi. Como é que eu poderia convencer esse leitor? Bom, primeiro eu acho que a gente vive um momento extremamente utilitarista, né? E isso é muito negativo. Tudo que a gente faz na vida, sociedade da produtividade, né? Tem que fazer sentido, tem que ter utilidade, tem que colaborar pra algum tipo de performance. Então, mesmo no momento de lazer ou de descanso que a gente deveria estar tendo só prazer e aproveitando pra soltar um pouco as asas e ficar livre, a gente tá buscando aquilo que vai construir alguma coisa pra nosso futuro ou pra nossa condição financeira. Então, acho que em primeiro lugar, eu diria, se deu prazer de ficar um pouco mais liberto de tudo isso, né? De perder tempo, né? Um pouco de curtir. Que maravilha, né? Perder tempo, fazer nada, se tornou uma coisa tão difícil. Eu falo até isso, assim, me colocando no lugar de humildade que eu também sou uma dessas pessoas. Às vezes eu me bato também pra cavar esse tempo de ósseo. Bom, então eu acho que é isso, é abrir a porta, sabe? E se deixar ser conquistado. Acho que isso é importante. Primeiro, assim, tem uma dica que eu sempre dou que é largue livros. Sabe? Se deixe começar e não gostar e largar, vai ter um livro que você vai acabar gostando. E aí não é uma coisa tão racional do tipo, o que isso me traz? É se deixar levar e depois quando você terminar e às vezes até achar que, nossa, foi só diversão, foi só prazer, você vai ver que não. Que eles nos atravessam de outra maneira. Então acho que é perder um pouco, né? O preconceito. O preconceito trava a gente de conhecer tanta coisa boa na vida. Então acho que é só baixar a guarda e se deixar ser surpreendido, né? Parece que você... Eu me vi falando porque é exatamente o meu discurso e o que eu acredito, né? Isso de você não se preocupar com o que você está aprendendo, mas no final você vai perceber que você aprende muito com a ficção. Não, com certeza. O aprendizado a longo prazo, né? E que na verdade esses livros que as pessoas compram muito, que vendem fórmulas mágicas, no fim vão te ensinar talvez menos, você vai reter menos informações. É, e até só pra colocar, né? Como eu também sou colunista de jornal, eu sinto uma diferença muito grande em termos... Persuasão é uma palavra muito pesada. Mas eu sinto que as pessoas ficam muito mais tocadas quando as histórias são contadas por um sujeito que está contando a sua história pessoal. Existe uma identificação muito maior. Muito maior. A pessoa fica emocionada, a pessoa replica aquilo. É muito diferente. Às vezes eu escrevo um texto que não envolve nenhuma história pessoal, o impacto é bem menor. É, você sente isso? Sim. Eu também acho. Acho que você consegue se colocar muito mais no lugar quando você contextualiza aquela história, né? E a pessoa acha que está com uma conversa, né? É uma coisa mais pessoal e íntima. Eu acho que hoje em dia as pessoas tendem a querer estar muito com alguém. Eu acho que até em redes sociais eu percebo, né? Hoje em dia, ninguém quer mais seguir uma página só. A pessoa quer seguir uma pessoa, né? Ver o que aquela pessoa fala, ter uma certa relação. Até as próprias marcas, né? Que são pessoas jurídicas. Às vezes você precisa ter uma história por trás daquilo, né? A Magalu, né? Para virar. A Luta Magalu é uma pessoa. É, eu sinto que as pessoas gostam de se emocionar. E até no texto, assim, emocionou, ganhou o leitor. A gente ama emoção, né? Nós somos vivos, a gente quer ser tocado, né? Arrebenta o coração. Ai, Giovana, você estreou como contista com o livro A Teta Racional, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional. Esse livro, ele enfrentou resistência das editoras, né? E na obra você aborda a amamentação e outros temas relacionados à maternidade. Você vê essa resistência que você teve no primeiro momento por causa do tema, da abordagem que você estava dando ali nos contos ou eu também pelo título da obra? Ai, por tudo. Nossa, esse livro era uma bomba completa na época. Eu quero que você coloquei todos os itens, porque eu achei um pouco que podia ser. É como se eu tivesse feito ele... Nossa, deixa eu ver como é que eu faço um livro para desagradar as editoras. Porque isso, só para posicionar bem os ouvintes e a questão temporal aqui é muito importante, eu escrevi esse livro um pouco antes da quarta onda feminista. Em primeiro lugar, as pessoas falam, nossa, como você escreveu esse livro tão pensado com essas questões de desconstrução da maternidade? Gente, eu nunca imaginei que alguém ia ler esse livro, que esses contos iam ser publicados. Porque vamos lembrar que eu estava escrevendo literatura lá dentro do armário desde os sete anos, né? Então, quando eu estava com esse livro pronto, eu não tinha tanta esperança que ele fosse publicado, eu já estava tentando fazer a tempo. Foi um livro que eu escrevi muito sem pensar tanto no calor do puerpério, porque eu estava muito angustiada. Escrever sempre foi o meu jeito também de me defender e elaborar o mundo que eu vivo. Então, às vezes, assim, eu estava amamentando, não conseguia nem escrever, eu gravava as frases com o gravador. Depois transcrevia. Foi um livro escrito muito na dor, assim, no desespero, no momento que o meu puerpério foi difícil. Bom, e aí, quando eu organizei esse livro e levei para as editoras, não tinha ainda essa vontade de ter mulheres no catálogo, não tinha essa vontade de ter esses temas, porque foi antes, né, dessa onda feminista. Então, realmente, esse livro foi recusado, coisas que eu vi foram, ah, quem é que vai, histórias de maternidade, quem é que vai se interessar por esse tipo de história? Que eu sempre brinco, eu falo, cara, pelo menos metade da humanidade é outra metade que veio do meu lugar, né? E o título também, porque o título era, tipo, eu vi, ah, a gente publica, mas nós vamos ter que mexer nesse título, porque esse título é chulo, talvez você possa trocar a teta racional por os seios racionais. E na ocasião, o que eu falei, assim, ah, os seios podem interessar para você, que é homem, que quer uma coisa sexy, mas esse livro não é sobre isso, né? Lógico. Bom, então eu demorei um pouco para publicar também em função disso, até achar uma editora que resolveu bancar o projeto exatamente como era. Qual foi mesmo que eu esqueci? A Grua. A Grua, é verdade. Ele é muito legal, muito impactante. E, realmente, quando você lê, você percebe, isso incomodou muita gente, né? Na hora, isso incomoda, isso gera, e que é o legal desses textos, né? Principalmente no momento em que foi publicado. Talvez hoje em dia a pessoa fala, ah, já li mais, tem mais coisa disso, né? Mas no momento em que foi publicado... É, no momento eu acho que foi forte porque as leitoras vinham, né, em fila de autógrafo e algumas falavam muito obrigada. Você está falando aqui coisas que eu não tinha coragem de falar, que eu acho que é muito em torno disso. E que nunca tinham visto em outros lugares, né? É, depois explodiu, que bom, né? Exato, você é pioneira. E ainda sobre maternidade, né? Em ato internacional, você diz o seguinte, A maternidade, descobrir, é um ato de coragem porque quem ama com tamanha intensidade se expõe ao mundo sem a pele. Você escreve sobre maternidades reais com mulheres vulneráveis que se sentem culpadas, inclusive em Sweet Talk, que eu também li, a sua também leu recentemente, aqui, ó, essa capa lindíssima publicada pela Todavia. Dilemas domésticos, dilemas profissionais, dilemas amorosos, culpas. E eu te pergunto, a partir de que momento você sentiu vontade de escrever sobre esses temas? Foi realmente quando você se tornou mãe que você se viu naquele lugar e você falou que teve um perpério difícil? E até que ponto você traz essas experiências pessoais para os livros? Olha, eu acho que eu devo tanto ao nascimento da minha filha, eu acho que eu devo até o meu nascimento como escritor ao nascimento da minha filha. Porque eu passei por um período, você escreve também, você talvez já tenha sentido isso, Pedro? Só lê, só lê. É, nada disso. Agora eu estou com respeito aqui muito grande, viu? Porque quem não leu, eu leio o livro dele que é lindo. Eu, todo esse tempo que eu estava escrevendo antes de publicar, eu tinha muita dificuldade de concluir. Concluir ou conto, ou romance, eu sempre parava, achava que não estava bom, refazia, eu tinha uma insegurança muito grande. Hoje eu olho para essa insegurança e eu vejo que também é de uma criação difícil, uma criação patriarcal, né? Como eu sempre falo, para você ser escritor, você precisa acreditar que aquilo que você tem para dizer é muito relevante e a mulher na sociedade às vezes não foi ensinada para isso. Então eu tinha medo, eu sempre achava que eu não estava falando coisas legais, que eu tinha a ser como aqueles escritores que eu admirava, enfim. E aí, quando a minha filha nasceu, o que aconteceu? Eu comecei a ganhar uma velocidade de escrita maravilhosa, porque já não era mais tão importante, não era mais essa coisa tão idealizada, a literatura, e outra assim, eu tinha que trocar a fralda, dar de mamar, então, ah, vou terminar esse conto assim que está bom, né? E vamos para o próximo. Então, assim, eu nasci como escritora a partir da Eva com muita força, eu me tornei também uma feminista mais, acho que eu seria feminista de qualquer maneira, mas uma feminista mais aguerrida por causa dela, e eu acho que também ela trouxe temáticas para a minha escrita, porque eu não escrevo de uma maneira planejada, em que sentido? Assim, ah, eu vou escrever sobre tal tema, eu acho que isso é importante, eu escrevo a partir da minha angústia, ah, eu estou atravessando uma coisa que eu não consigo lidar com aquilo, que eu não consigo explicar, é sobre aquilo que eu vou escrever, né? A Sweet Talk eu aí cruzo com questões de classe e tal, é um livro mais complexo nesse sentido, mas eu sou também a mãe, né? A mãe que teve dificuldade de se conectar com a maternidade no começo, como eu sempre falo, né? A mãe tem que adotar o filho depois que ele nasce, foi difícil para mim o comecinho, então, toda essa temática entra pelas dificuldades que eu passei. Eu acho que o momento atual, muito antigamente, as mães ficavam muito mais em casa, a gente tem uma, essa revolução também, né? Desse dilema de quanto você fica na sua casa, quanto você está no seu trabalho e você ter que administrar os dois, a culpa de que horas você está em cada um, de você não estar presente em algum momento, né? Essa também desconstrução daquela maternidade perfeita que as pessoas falavam tanto, acho que é muito importante porque todo mundo se identifica em muitos momentos, né? Eu também sou mãe. É, eu até olhei para você nessa frase. E assim, por exemplo, o Sweet Talk nasceu de situações muito concretas e uma delas foi que eu morava em São Paulo na época e a minha família é do Sul e a família do pai da minha filha é do Rio e eu não tinha ninguém com quem deixar a Eva e eu precisei voltar a trabalhar logo, ela era muito pequena, ainda tinha meses. E aí, olha só, eu entrevistei uma pessoa por telefone numa agência de empregos, ah, então, peguei as referências e no dia seguinte a mulher entrou, a gente conversou um pouco, eu fui para uma jornada de trabalho de oito horas e quando eu saí com o carro na rua me deu um pânico, eu falei, caramba, eu acabei de deixar meu filho com uma mulher que eu não conheço, que era uma mulher maravilhosa, cuido anos da minha filha, mas aquilo me deu um... E aí, me ocorreu, meu Deus, e se ela for embora com a minha filha? Para quem não conhece, que é o que acontece em Sweet Talk. É a história central, né? Então, eu não vou nem estragar aqui se a gente for falar. Mas começa com isso, então a gente não está dando spoiler. É, mas assim, isso que me paralisou nesse momento, eu levei para a terapia, e a minha terapeuta falou, olha, não vai acontecer isso, está tudo bem, mas pega essa tua loucura e transforma num livro. Olha, ótimo. Nossas loucuras, né? Ela servem para alguma coisa, no fim, né? Ah, isso sempre me consola, posso dar na merda, mas vai virar história. E tem muitas loucuras, né? Para alguma coisa, vai dar certo. Não é possível que eu sou tão doida assim, né? E até você falou agora assim, ah, eu não escrevo pensando num tema, né? E você declarou já que você é feminista, mas que sua literatura não, em uma entrevista que você deu. E como, como você enxerga essa indiferença entre uma leitura que desperta temas, desperta reflexões pela história, ou uma leitura que ela já é nascida pensando em engajar, em provocar, em trazer questões sociais, né? Você estaria nessa primeira, no primeiro grupo do não intencional, mas como é que faz, como é que é essa divisão, assim, que ponto você fala, tá, não quero causar, não quero intencionalmente causar, mas no fim, estou despertando essas reflexões. Porque desperta. É, eu, durante um tempo, eu escrevi sem pensar muito. Eu acho que a Teta Racional e Tudo Pode Ser Roubado, que é o meu primeiro romance, eu não estava pensando tanto nessas questões, porque eu estava ali ainda entrando no feminismo, naquela época o Brasil não estava numa situação tão complicada, né? Sweet Talk já nasce num período muito mais tenso. Em que sentido? Por exemplo, a gente tendo um presidente que queria tirar os direitos das domésticas, né? A gente vê toda essa ebulição racial que já deveria estar desde sempre aí, mas enfim, ganhar mais peso. E num certo momento, o que aconteceu comigo? Eu pensei, poxa, eu achava antes, quando eu estava escrevendo, que ninguém ia ler, né? Lá na Teta Racional, achei que só minha mãe ia ler e olha lá. Depois de Tudo Pode Ser Roubado, caiu a ficha pra mim, assim, meu livro vai ser lido por muitas pessoas. E eu acho isso um grande privilégio. Primeiro que eu acho que tem tanta gente que escreve bem e não tem esse privilégio. E a partir do momento que eu tenho, assim, esse ouro, que é poder estar na mesa de cabeceira de um leitor e estar com ele algumas horas por dia, eu acho que hoje eu olho com muita responsabilidade pra aquilo que eu escrevo. Então, não é uma escrita, como é que eu posso dizer, não pensada. É uma escrita pensada. Eu não fico o tempo inteiro pensando, nossa, eu quero dizer isso e aquilo porque isso achata o livro e tem o risco de transformar ele num panfleto. Então, quando eu falo em eu sou feminista, minha literatura não, é muito nesse sentido. Primeiro que eu acho, algumas pessoas falam do meu livro Tudo Pode Ser Roubado porque tem uma narradora que se apaixona por um cafajeste e tal. Como que você, feminista, coloca isso no seu livro? Eu falo, gente, porque isso é a vida e ela precisa estar refletida aqui dentro. Se a gente criar uma redoma higienista, como é que a gente vai falar sobre machismo? Como a gente vai falar sobre abuso? Então, esses temas entram num certo... Aí, o que eu acho importante quando eu estou escrevendo? Eu planejo falar de algumas coisas, escrevo sobre elas, mas eu preciso esquecer tudo isso também. Porque senão fica um livro chato, um livro tentando provar uma tese, carregar algumas bandeiras. Mas uma vez que o livro está pronto, eu gosto e faço uma leitura bem crítica no sentido de ver o que eu estou colocando e o que eu estou levando para as pessoas. E por fim, eu acho que sobre essa pergunta, essa questão aí que eu falei que ficou conhecida de que eu sou feminista e a minha literatura não, é porque literatura feminista colocaria de novo a literatura escrita por mulheres num gênero, no canto da estante. É como se só soubessem falar sobre um tema. É, a pequena de novo, é tudo que a gente não quer. Continuando aqui no tema maternidade, você colocou também, declarou numa entrevista, ser mãe de mulher aqui nesta terra é como praticar esporte radical. Além de dedicação, envolve medo, coragem e adrenalina. Eu também tenho, sou mãe de meninas e menino. E como você lida com esses desafios? Porque acho que ao mesmo tempo que a gente quer proteger, você também quer que eles desbravem. E é um desafio, até que ponto você protege, até que ponto você fala vai embora, vamos lá, seja autônomo ou correr atrás. Como que você lida com isso? Ah, eu acho que a gente tem uma situação muito vulnerável sendo mulher no Brasil. Eu sou a mãe que quer o filho livre o tempo inteiro, porque eu fui uma criança educada de uma maneira bem independente, gosto de ser assim, fui uma mulher muito independente, já cedo uma leitora muito independente, estou criando uma menina bem independente, até a gente comentou aqui antes de entrar na gravação, que tem 11 anos, fica sozinha em casa, cumpre seus horários, faz sua tarefa, não tem que pedir mais nada, é uma alegria para mim. Então eu sei que eu estou criando uma cidadã autônoma com um pensar livre que é só dela, que eu tento não esmagar muito com as minhas opiniões fortes. Mas que pena, que a gente está criando essa cidadã tão autônoma para colocar num país que não oferece segurança da porta para fora. Então eu escrevi esse texto com um aperto enorme no coração, ele se chama Se Você é Mãe de Mulher no Brasil, que foi no dia que eu me toquei, que está muito chegando perto o momento da minha filha começar a andar sozinha. Na verdade, eu tive um insight para escrever esse texto quando eu estava em Lisboa na metade do ano, e eu cheguei em Lisboa, fui visitar uma amiga minha que tem a minha idade e uma filha da mesma idade, as duas se chamam Eva, por sinal. E aí entrei na casa dela, começamos a bater papo, tal, quando eu olhei para trás, falei, cadê as Evas? E a minha amiga falou, foram para o shopping. E eu, como assim? Elas foram sozinhas para o shopping? Elas têm 11 anos. E aí eu entrei em pânico, ela falou, aqui não tem problema, elas estão com o celular e elas ligam e elas já voltam. Para vocês verem o quanto eu sou uma mãe surtada brasileira eu não consegui. Eu falei, ai amiga, nós vamos ter que ir para o shopping atrás dela. Quando eu cheguei, minha filha falou, ai não acredito mãe, você vem aqui atrás que dico. Ela se sentindo aproveitando a liberdade, e até extrapolando um pouco, mas eu acho assim, além da educação que a gente dá para as filhas mulheres, é fundamental dos homens também, eles também têm que, a chavinha também tem que mudar para os homens, eles também têm que crescer olhando a mulher de outra maneira, não como era antigamente. O desafio é para os dois sexos, como a gente queria homens e mulheres. Super, e até em coisas pequenas, eu vejo na casa de algumas pessoas que eu conheço que a menina já ajuda em casa a lavar louça e o menino não. Que tipo de coisa você está ensinando? Sim. É, até agora, é o que eu brinco, parece que é 100 anos atrás, mas é até agora. Até no tipo de atividade que a criança faz, depois da escola, existe ainda uma diferenciação. Eu estava vendo ontem, eu pensei isso, porque minha irmã mandou no grupo da família, minha sobrinha começou a fazer balé, e aí o meu sobrinho está no futebol, mas assim eu penso, ah, é, são, né, o menino é rosa, o menino é rosa, o menino é azul, mas também é o que eles querem no fim, então você fica, sabe, deixa o... tem essa tendência às vezes, mas você fica, será que está seguindo tanto o padrão, sabe? Eles são muito influenciados pelos amigos também, então a gente tem que ter um trabalho muito de, olha, você pode fazer outra coisa, né, mas só para fechar, assim, porque esse texto me toca muito, aí eu voltei de Portugal e eu escrevi esse texto com o coração na mão, pensando que daqui a pouco eu vou abrir a porta da minha casa e soltar a minha filhinha nesse país aqui que tem um índice de estupro tão alto, de violência tão alto, não só fora de casa, como dentro de casa, né, porque se eu não me engano, é esse o número sim, né, acho que, bom, agora não vou saber com exatidão, mas cerca de 60% dos estupros no Brasil são com meninas menores de 13 anos. Nossa, que horror. E normalmente é praticado por alguém do convívio, do núcleo familiar ou que convive na casa, Exato, nem da porta para dentro a mãe tem sossego. Que horror, socorro. E já que ser mãe de uma menina não é fácil no Brasil, também imagino que ser irmã de uma pessoa da comunidade LGBT que é a mais, não é fácil. Você também, em uma coluna recente, escreveu sobre o casamento da sua irmã com uma outra mulher. E nesse meio que a gente está vendo de pessoas, né, do congresso, discutir a proibição do casamento homoafetivo, você afirma, né, que essas pessoas não fazem ideia do que é o amor. Como foi vivenciar, você até falou que nasceu numa família conservadora, italiana, e aí eu queria ouvir de uma pessoa que não é a pessoa da comunidade LGBT, mas alguém que está num convívio e que tem essa visão mais preocupada com o outro. como é que foi crescer com medo, talvez, de uma pessoa que você ama tanto sofrer, né, o preconceito, e como você, como é que foi isso pra você, assim, essa vivência? Nossa, foi muito duro, porque, primeiro assim, foi um processo de anos que ela passou, como muita gente, né, então, eu morava em São Paulo, ela em Curitiba, a gente não tinha mais esse contato todo, mas eu estava ali acompanhando, né, a gente tem uma relação muito boa, e o mundo é tão complexo, pra vocês verem, que num certo momento, eu tenho uma diferença de 11 anos com ela, nós temos mais dois irmãos, mas eu sou irmã mais velha, eu sempre fui a irmã mais de esquerda, né, a irmã artista, a irmã escritora, cabeça aberta, e num certo momento, teve até um papo do tipo, foi influência sua. Mas é engraçado sempre, eu acho isso bem comum, sempre acham que tem alguém que influenciou, eu acho também, que infelizmente... Não, é, você sempre levou na boa, isso é uma coisa que pode ter sido influência tua, eu acho que meu pai e minha mãe sofreram, passaram por um processo difícil, que eu também tenho compreensão, porque assim, eles estão inseridos dentro de uma sociedade conservadora, que constrangimento que eles passaram num certo momento, porque as pessoas pressionam, ai, mas seus filhos, isso e aquilo, e passaram por um processo longo e doloroso, que depois culminou no casamento delas, que foi o momento que eu falei, que bacana, eles estão dando uma festa para duas mulheres vestidas de noiva numa sociedade conservadora, né, de Curitiba. Mas ter passado tudo isso me fez acompanhar como o ser humano é complexo, e assim, como o ser humano provoca e causa problemas onde não existe, porque a relação da minha irmã com essa, com a mulher dela hoje, com as namoradas, enfim, a vida da minha irmã sempre foi, ela é uma pessoa super legal e ótima, com relacionamentos saudáveis, então assim, onde não existe problema são criados problemas, e é por isso que eu falo, essas pessoas não sabem o que é o amor, porque quando estão discutindo casamento homoafetivo com preconceito e de outra maneira, tudo tão distanciado do que importa, que é a relação humana, né, o que importa, isso as pessoas falam, né, no Sweet Talk, o tal, que tem a paixão entre duas mulheres, por que entre duas mulheres e não homem e mulher, por que essa escolha, porque o que eu quero mostrar é que assim, os problemas são outros, os problemas humanos é a dificuldade de se relacionar, são as frustrações do casamento monogâmico, se é homem, mulher, isso, aquilo, com aquilo, gente, isso não tem a menor importância, então eu acho que a gente vive muito do sofrimento humano vendo ideias criadas pelo próprio homem, o homem, ele constrói e ele dissemina a própria prisão, né, e a gente precisa se libertar disso, né, a vida é tão fácil e só o amor vale a pena, a única coisa que existe na verdade de fato é o amor e quando o amor acontece, o que mais que a gente precisa? E hoje seus pais são tranquilos, né? É, mas foi, hoje eu olho com muita pena pra eles e pra minha irmã e tudo que eles passaram juntos, inclusive em momentos de conflito e tal, e eu só olho com pena de todo mundo, porque o que eles viveram ali foi o resultado de muitos preconceitos históricos e sendo reafirmados. É engraçado porque eu recebo mensagens de pais que leram meus livros, meu livro, meus livros, meu livro, e falam assim, nossa, eu me sinto culpada porque eu vejo como seus pais reagiram e como eu não... Eu não consegui fazer, dar esse apoio no começo. pro meu filho, sabe? Então, a pessoa... Mas, sabe que até me sinto bem nesse ponto porque enquanto meus pais não conseguiam ainda dar um passo mais tranquilo, eu fui irmã que estava longe e a minha irmã fala que bom que você me acolheu nesse momento. Então, acho que... É maravilhoso pra ela você estar lá. Você teve também com o teu tio, né? Alguma coisa assim? Sim, meu padrinho. Vai chegar, você vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Spoiler. É, é. É bem emocionante. Javara, você foi uma das idealizadoras do movimento Um Grande Dia para as Escritoras, né? Se você puder contar um pouquinho pra gente, pra quem está ouvindo também, como surgiu esse movimento, como foi a ideia, como tem sido pra você acompanhar tantas mulheres e vendo elas se empoderar do trabalho delas como escritoras, né? Ah, esse movimento é o grande amor da minha vida. A foto é lindíssima. É, e eu sempre pensava a coisa mais importante, tirando os meus afetos, né? Meus filhos, tal. Minha filha, meus enteados. Eu pensava as coisas mais importantes que eu vou deixar nessa vida são os meus livros. Mas hoje eu já não penso isso, porque eu acho que esse movimento teve uma relevância muito grande na mão que escreve das outras escritoras. Então, pra quem não conhece, como é que aconteceu? Eu estava já morando em Curitiba, fui procurar uma referência pra fazer uma foto de família com muitas pessoas na frente de uma casa de colonos italianos e um amigo meu me apresentou uma foto que foi feita no Harley em 1958. A cena de jazz estava bombando nos Estados Unidos e o cara marcou numa quarta-feira qualquer e falou, apareça a galera do jazz, vamos fazer uma foto. E apareceu na época Ella Fitzgerald, Thelonious Monk, enfim, foi uma foto muito bonita e emblemática dessa geração do jazz e quando eu vi essa foto eu falei, cara, eu quero fazer isso com as escritoras, porque eu estava sentindo, a gente está sentindo essa revolução, as mulheres tomaram conta dos catálogos, é uma voz presa na garganta. E aí a gente marcou uma foto em São Paulo, eu achei que não ia ninguém, fiquei morrendo de medo na véspera, eu, gente, vamos desistir, eu, a Natália Tiber e a Paula Carvalho. Olha o Pedro. nos lançamentos do livro, eu falei, não vou. Não vai ninguém. Ai, bobão, e aí, bombou. Bom, bacana. Senha, dando senha no dia seguinte. Ai, comigo foi assim também, achei que não ia ninguém e foram 450 mulheres no estádio do Pacanembu. Nossa, foi uma foto é linda. Lindo. E a outra coisa, saiu vários jornais, foi para outras cidades do mundo e aconteceu uma coisa muito bonita que nunca a gente planejou. A vida é tão sem planejamento e por isso também eu adoro viver. É muito. A vida surpreende. A ideia foi para outras cidades sem que a gente convidasse, porque quando as outras mulheres vinham, elas logo entendiam aquilo, tipo, e aí isso foi para 52 cidades, né, no Brasil e no mundo. Nossa, que demais. E a gente fotografou 2.300 mulheres. E, assim, mudou muita coisa na minha cabeça também, porque no começo do movimento, o que eu achei? Eu falei, puxa, acho que a gente está fazendo uma coisa muito importante que é registrar quantas mulheres escrevem no Brasil, porque a mídia brasileira é muito focada no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, tem uma literatura riquíssima fora que a gente não conhece. Então, eu pensei, puxa, a gente está fazendo um cadastro inédito que é muito bom, né, para dar visibilidade para essas mulheres, mas depois que aconteceram as fotos, eu descobri que teve uma coisa muito mais significativa que a gente fez, que a maioria das mulheres perto das fotos ligavam e falavam assim, será que eu posso ir nessa foto? Será que eu sou escritor? Essa era a pergunta. E a gente sempre falou, qualquer pessoa é escritora. Você nunca publicou, mas está escrevendo, só você pode dizer se você é escritora. Na foto de São Paulo, tem um exemplo que eu sempre cito de uma escritora negra que estava na minha frente que falou, olha, eu tenho textos em mais de 12 antologias e eu quase não vim porque eu não me sentia escritora o bastante. Então, foi, acho que nesse sentido de empoderamento dessas mulheres, delas terem... Outra falou, eu nunca me chamei escritora, mas depois eu voltei para casa com a foto, falei, meus filhos, olha a mamãe aqui, eu sou escritora. Então, acho que nesse sentido que o movimento também teve muito valor. Lindo demais. Você, acho que você até talvez tenha respondido um pouco a essa pergunta, mas você acha que realmente as mulheres estão ganhando mais espaço no mercado editorial, mas falta muito ainda? Como é que vocês veem a situação que a gente está agora em relação a isso? Você vê as editoras mais abertas também a publicar mulheres, um público querendo também ler mais mulheres? Ah, eu acho que isso que você falou é importante, porque assim, no começo foi tipo, ai meu Deus do céu, precisamos igualar o catálogo. As editoras, a gente está trabalhando com cultura, então é uma cabeça aberta no sentido de ser um passinho à frente do mercado em geral. Então, as editoras estavam atrás de mulher, porque era um mico, você ter um catálogo desigual. É quase uma cota, para mostrar que... Somos legais, mas eu acho que o principal movimento nem veio das editoras para fora, veio de fora para dentro, porque assim, os leitores querem histórias escritas por mulheres, por quê? Porque são temas que não eram abordados antes, que são trazidos com muita honestidade, com muito frescor, né? E eu acho também que eu tenho, que eu sempre falo, eu sinto na escrita feita por mulheres uma coisa meio que eu chamo de frescor e fúria, porque são temas que não eram abordados e assim, vem, é como uma panela que está tampada há tanto tempo, que quando essas mulheres chegam no papel com tanta história para contar, eu acho que até que tem um frescor estético que elas estão trazendo, sabe? Eu acho que as mulheres vão renovar a nossa literatura. Ai, que máximo. E voltando agora ao seu processo criativo, que você já contou um pouquinho para a gente, né? Que você decidiu, realmente, quando você decidiu realmente focar e escrever, você conta que você escreve em qualquer lugar, né? Então, seja dirigindo, você está no trânsito, você grava no supermercado, na aula de balé, e que em todo momento, eu já vi que você tem uns cadernos de anotação, os cadernos que você anota os livros, o Carpenajar passou aqui também, ele contou que ele escreveu um livro inteiro no celular já, no Notes, eu vi que você também faz nas notas, um livro inteiro no Notes dele. Para você, você acha que essa experiência de ter sido roteirista também te ajuda nisso? Na hora de você pensar num livro, de você escrever? Escrever em qualquer lugar, sem muito essa ideia de, ah, vou para um lugar bucólico e ficar escrevendo. Eu vou sentar, vou sentar agora aqui na minha cadeira e vou esperar. Eu acho que o que me ajuda é, não é uma patologia que não chega a tanto, mas é quase, eu sou muito obsessiva com as coisas que eu faço. Então, eu acho que é de família, o meu pai é dono do maior restaurante do mundo hoje, pelo Guinness Book of Records, e às vezes eu fico pensando, cara, eu sou igual ao meu pai, porque o meu pai... Marra do mundo? Conta mais, como é que chama? Chama Marra da Louça, é um restaurante que serve 4.500 pessoas. Então, hoje eu olho para trás, eu falo, meu pai começou esse restaurante com duas mesas, né? Quando acabava o frango, meu pai falava que tinha que pular o muro para pegar e depenar a galinha lá na hora mesmo, junto com a minha tia, e em poucos anos, né, numa vida, ele fez um restaurante de 4.500 pessoas. Então, eu tenho olhado para trás e pensado, gente, eu sou obsessiva que nem meu pai, só que eu sou artista. Então, assim, eu acho que não vem do roteiro, acho que o roteiro me ajudou em outras coisas que eu posso até comentar, mas essa coisa de estar escrevendo o tempo inteiro, revisando o tempo inteiro, é porque quando eu entro numa história, eu tenho medo de sair de casa sem... de pijama, entendeu? Porque eu realmente vou para aquele outro mundo. Quanto tempo você demorou para escrever o seu TikTok, por exemplo? É que assim, eu não escrevo direto, né? Porque sempre eu estou fazendo outros trabalhos e estou do paradas, mas eu diria que um ano e meio, mais ou menos, há dois anos. Com as paradas. E você está escrevendo agora? Estou. Tá? Tem spoiler? Olha, o que eu posso contar e que eu acho, assim, super bonito da literatura e surpreendente é que quando eu terminei esse TikTok, eu comecei a escrever um livro que eu continuo achando a ideia ótima, viajei, fiz pesquisa, comecei, mas eu fui atropelada por uma questão pessoal muito dolorosa que eu passei nos últimos anos. E aí, eu ia escrever o romance que não era sobre esse assunto e era tudo tão irrelevante para mim, apesar de ser um tema relevante, tudo bem. E aí, eu estou escrevendo agora um livro que é inspirado nessa história que eu vivi, mas eu demorei, acho que quase dois anos só para descobrir como eu poderia contar essa história sem expor os meus afetos. que isso é muito importante para mim, cuidar de quem eu amo. Então, agora eu finalmente entrei nesse fluxo de obsessão e agora o livro deslanchou. Vai ser uma autoficção assim? Não, não é uma autoficção, mas eu distancio ela. Tá. Eu, sei lá, transformei em uma outra coisa. E tem previsão? Se tudo der certo e a vida não me atropelar de novo, eu acho que na metade do ano que vem está aí. Teremos você de volta, então. Sim. Aguardamos. Você também se considera uma ativista climática e também na sua coluna para a Folha você escreveu sobre como as manifestações pelo clima no Brasil não conseguem engarear um público tão grande como em outros países. Por que você acha isso? como é que a relação do brasileiro com essa questão climática e qual o motivo desse afastamento um pouco? Olha, eu acho que tem várias coisas, né? Primeiro tem as pessoas que não têm consciência da gravidade ainda, né? A gente vive na era da pós-verdade e tem muita mentira por aí. A gente passou por um serviço longo de fake news, então tem pessoas que acham que é exagero, que é bobagem. Para as pessoas que acham isso, não é. É muito grave o que está acontecendo, vai ser logo e é irreversível. Então a gente já trabalha agora com uma perspectiva de mitigação. E assim, esse para mim, quando eu descobri a crise climática, eu entendi a profundidade dela até alguns anos, já fiquei tão impactada, fiquei nível Greta Thunberg. Eu não conseguia falar sobre nada. Na época, foi um pouco antes da Flip, eu fui para a Flip e eu ficava olhando para aquela galera falando de literatura e eu pensava, ninguém devia estar falando de nada. Isso aqui devia ser só conversa sobre crise climática. Eu fiquei tão nervosa que fui participada, porque aí quando eu fico muito assim nervosa, eu monto projetos. Ah, vou escrever, vou fazer o negócio das mulheres e tal. Fui para uma plataforma do clima chamada Fervura, trabalhei lá com o Matthew Schertz, com o Caco Galhardo, anos nisso. E eu fico muito triste de ver que já passou tanto tempo, passaram-se anos e ninguém fala nada. Então eu tenho sim conversado muito com esses meus colegas do clima, que é o que está acontecendo no Brasil, por que essa pauta que é tão importante não está sendo discutida. E por que eu falo que essa pauta é importante? Porque às vezes alguns amigos meus, eu tenho amigas, por exemplo, do feminismo negro, que são mulheres que eu respeito muito e eu converso com elas, eu falo, por que vocês não estão levando essa pauta para frente? E elas falam, porque a gente tem coisas mais urgentes. A situação da mulher negra no Brasil é mais urgente que isso. Mas o que eu costumo responder é assim, a crise climática não é uma pauta e um assunto à parte. Isso é o palco onde as outras lutas vão se desenrolar. Então, se está difícil hoje para a mulher negra, se está difícil hoje para quem é pobre, só vai ficar mais, porque a crise climática vai crescer e vai cair em cima dos vulneráveis. Então, assim, é um assunto interseccional. Os vulneráveis. Exatamente. Uma questão de sobrevivência, né? Exatamente. Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, eu quase publiquei uma coluna falando que eu parei de comer carne. Eu paro e volto, tá? Agora eu estou desmoralizada, meu marido falou, não dá mais para falar isso, você comeu bife semana passada. Mas quando eu estava prestes a publicar essa coluna, que eu acabei não publicando, por quê? Porque é muito complicado falar disso em um país que tem tanta fome. então até o veganismo, as questões da carne, tudo é muito complexo. Então eu acho, assim, retomando, né, aquilo que você perguntou, o que complica esse diálogo no Brasil? Complica essas outras urgências muito grandes, né? Quando a gente fala de mitigação, quando a gente fala de combater o consumo de carne, a gente tem a fome, a gente tem outras situações de violência que são muito mais urgentes, mas existe sim a luta climática. Ah, é preciso separar o lixo reciclável, sendo que não tem esgoto na casa da pessoa direito, né? Como é isso? Não, ou então você separa o seu lixo e depois você vê o caminhão juntando tudo depois no mesmo. Não desanime, por favor! Não desanime, não é pra não. Siga fazendo. Cada um faz a sua parte. Mas eu acho que a vida, às vezes, não tem situações ideais e a gente precisa conjugar tudo isso junto, não tem outra escapatória, não. Ah, tem um tema que você pode escrever, tem pouca ficção sobre o tema, né? Inclusive, recentemente foi aplicado no Brasil, pra todavia também o Deslumbramento, ou tô inventando esse nome, um livro sobre, um romance sobre o meio ambiente. Que eu acho que é o pai e o menino, não é? É. Ah, eu tô bem afim de ler esse livro. Porque também como mãe, daqui a pouco a Sofia vai chegar nesse ponto, tem um dia que você tem que falar a real, e aí o que você faz? Não, eu já ouvi falar, tem crianças com pânico. A minha filha tem nove anos, ela tem total consciência de tudo, se ela vê alguém jogando lixo, se ela vê que não separou o lixo, ela é uma pessoa extremamente consciente, ela tem nove anos, ela sabe, acompanha, discute isso na escola, desastres naturais, no momento que ela está tendo na aula dela, na escola, e ela acompanha tudo, sabe, debate. Tem crianças que estão ficando com pânico disso, sabia? Porque começa a ficar desesperada. Não, mas é pra se desesperar. A minha gente é quase. E só pra terminar, assim, eu passei algumas coisas que foram muito difíceis explicar pra minha filha. Então, por exemplo, quando ela viu pela primeira vez uma mulher de burca, foi um momento tão doloroso, aí eu tive que explicar tudo aquilo pra ela, explicar o holocausto, também senti muita dor. Quando eu fui explicar o que era escravidão, porque aí quando você fala, você percebe ainda mais o absurdo daquilo que o ser humano produziu. Não dá pra explicar, né? Como é que você explicava em lógica? Filho, nós somos horríveis como humanidade. Mas tudo isso eu consegui explicar o holocausto, eu consegui explicar. Mas esses dias a minha filha falou assim, ah, o meu professor falou que não vai ser tão ruim a crise climática quanto parece e que vai ser mais pra outra geração, não pra minha. Que horror isso. Mas eu fiquei congelada. E pela primeira vez eu falei, ah, hoje eu não vou falar nada. Eu vou contar a verdade na semana que vem. Eu já não sei. Nossa, mas que professor. Vamos ligar pra esse professor, gente. Socorro. Vai ser problema para os seus filhos, não vai ser o seu. Tipo... Ai, meu Deus. Bom, já que o nome do podcast é Daria um Livro, a gente queria saber se você tem alguma história pra contar pra gente. De alguma coisa da sua vida, da sua infância, durante a sua carreira, da sua formação profissional, alguma história legal, interessante, divertida que Daria um Livro. Nossa. da sua cabeça agora, assim. Vamos lá. Eu acho que... É que meio que deu um livro. Deixa eu pensar mais um pouco. E tem outra que dá um livro, mas que agora eu não quero contar porque eu vou escrever. As minhas melhores ideias, elas vão virando livro. Mudança de idade, ter o filho, ter a sua filha, não sei, alguma coisa. Não deu exatamente o livro, mas assim, eu acho que... Eu trabalhei de garçonete muitos anos e eu gosto de pensar eu moro em Nova Iorque. Pedro morou em Nova Iorque também, né? Sim. Eu gosto muito de pensar que a gente é tão focado, né? Que nem a gente estava falando aqui no começo dessa conversa. E quando eu fui pra Nova Iorque, eu queria só estudar. Eu fui pra estudar roteiro pra longa e eu não queria trabalhar como garçonete. Não queria, porque eu queria só ficar lendo, estudando e fazendo o que eu queria. E eu sempre trabalhava nesse... Eu fui arrumar emprego, trabalhei num restaurante lá e vivia meio choramingando porque queria arrumar outra coisa, né? E sair desse emprego. Eu lembro que eu encontrei até o Nelson Motta, eu atendia a mesa dele sempre. E o Nelson falava daqui a uns anos você vai ficar muito feliz de ter feito isso e ter passado por isso. Tem uma história engraçada que eu vou contar desse meu emprego e depois eu vou pra conclusão dessa história. Mas eu, antes de ser admitida nesse restaurante como garçonete, eu ia lá com os meus amigos e esse restaurante é um restaurante grande e bem conhecido em Nova York e sempre me sentavam na sala lá do fundão. Ele tem a entrada, tipo uma varanda, tem o meio e tem o fundo. E a gente sempre entrava e sentava a gente no salão do fundo. E aí quando eu fui empregada lá eles me falaram, eram um restaurante super badalado, os diretores de cinema, Spike Lee, Mila Jojovich, toda essa galera. Quando eles me empregaram lá e eu fui trabalhar, né? Um pouco de host e cuidar das mesas, eles falaram, olha, quando chegar a pessoa aqui nesse restaurante você vai fazer o seguinte, pessoa legal, bacana, descolada, você senta aqui na frente. Pessoa assim, normal, você senta no meio. E gente, muito estranha, esquisita, você senta escondido lá no fundão. Você era estranha, esquisita. Eu era estranha, esquisita, escondida lá no fundo e esse foi um período que não foi fácil, eram umas cargas horárias super pesadas, eu era uma péssima garçonete, às vezes eu dormia no banheiro e eu fiquei muito feliz quando eu finalmente pude ir embora e me livrar de tudo isso, mas, de certa forma, deu um livro, porque hoje as pessoas falam, você escreveu Tudo Pode Ser Roubado e é um livro tão legal e é também um pouco por tudo isso que eu vivi nessa época. Então, acho que assim, coisas que a gente fala, pô, não estou afim de fazer isso, isso não vai ser legal, mas são coisas que vale a pena. Faz parte. Valeu muito mais, eu trabalhei lá em agência de propaganda, valeu muito mais do que a minha experiência em agência. Olha lá. Agora a gente entra numa parte do programa que todo mundo ama que é a indicação de livros. Indica alguns livros assim que você ama, que marcaram sua juventude, fala uns quatro livros aí que você, sei que é difícil falar em favoritos, mas que você gosta. Você indica para todo mundo o que você mais recomenda. Eu vou indicar dois super novos que estão sendo lançados agora que eu li. Um foi uma descoberta, eu fui jurada do Prêmio Sesc junto com o Sérgio Rodrigues e tem uma contista que ganhou, que está publicando esse livro agora que se chama O Ninho pela Record, que é um livro espetacular. É um livro extremamente bonito, profundo. Eu recomendo demais esse livro e recomendo um outro livro que acabou de sair também que é da Karin Rueck que se chama A Segunda Mãe. Eu recebi esse livro. E que é um livro incrível também. É Todavia. São dois livros bem recentes. Livro da Vida, esse é mais difícil, né? Por isso que eu ganhei esse tempo falando esses dois excelentes que saíram. Qual seria? Bom, o Livro da Minha Vida é Detetive Selvagens do Roberto Bolanho. Para quem não leu, eu recomendo que leia porque é um livro muito bonito. E deixa eu pensar, eu acho que tem um livro que eu também gosto bastante, eu já recomendei ele antes, mas vou recomendar de novo, que é Tudo Que Eu Tenho Levo Comigo, da Herta Miller. Ela venceu o Nobel, né? É. É um livro... Eu nunca li. Esse livro é um livro que me toca muito, é um livro que me ensinou a escrever em certos aspectos, porque é um livro muito poético. E a Herta trabalha um romance em que cada capítulo é quase como um conto à parte. Então, é um livro muito bonito, é um livro que se passa depois da Segunda Guerra, nos campos de concentração da Segunda Guerra. Quem te inspira a escrever? Você se inspira em alguma autora? Eu tenho dois padrinhos, que são... Eu nem posso contar, ah, são minhas senhas, agora todo mundo vai achar minha senha de banco com eles. Não. Mas assim, que são realmente padrinhos que têm a foto na minha parede de escritório. Onde eu escrevo tem a foto dos dois. É a Lígia Fagundes Télis e o Roberto Bolan. Ah, eu amo a Lígia Fagundes Télis. A Lígia, assim, primeiro, além dela escrever super bem, assim, né, dela ter sido a minha professora como conto, minha professora como nome, ela dá os melhores títulos, né, na minha opinião. Você chegou a conhecer ela? Não. Eu também não. Mas a minha agente, a Lúcia Riff, foi a gente dela. E sempre que eu posso, eu tô ali com a Lígia tomando... Ah, com a Lígia não, com a Lúcia tomando café, eu falo, me conta da Lígia, mas eu admiro ela, assim, primeiro, que ela teve uma vida bem difícil e, segundo, que eu acho que ela é um tipo de escritora que eu gosto, né, porque tem aquela coisa que os escritores se dividem em dois grupos. Os escritores que acham que a literatura é maior do que a vida e os escritores que acham que a vida é maior que a literatura. Eu sou partidária da Lígia, né, a vida é maior do que a literatura, né, a vida é grande, é o que tem que ser valorizado. Então, ela sempre foi uma mulher muito calorosa, naquela fase que a Clarice falava que não podia tirar foto rindo, ela tirava foto rindo. Ela era uma mulher muito humana e ela me inspira e o Bolanho, porque é a minha grande paixão da literatura. Agora, a gente vai entrar para terminar no ping-pong literário, não tão literário, porque também tem umas perguntas fora do tema, tá? Então, assim, a gente faz uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Então, para começar, um personagem que você ama. Um personagem que eu amo a Mafalda. Se você pudesse conversar com qualquer autor ou autora, viva ou morto, quem seria? Acho que já tem uma resposta. É, não, é. Dá vontade de ser o Roberto Bolanho, mas não, definitivamente, com a Simone de Beauvoir. Um livro que você gostaria de ter escrito? Um livro que eu gostaria de ter escrito? Detetive Selvagens. Uma grande inspiração na sua vida, pessoal. Ah, uma grande... Difícil, né? Essa é aquela pergunta que te coloca numa saia justa, porque eu... Hoje é minha irmã. É minha irmã mais nova. Uma comida que você ama? É... Uma comida que eu amo. Yakisoba. Um destino inesquecível. Istambul. É lindo. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Eu já assinei concurso de conto como Ava Martel. Seu gênero literário favorito? Dentro... Não, assim, eu imagino que é a ficção, romances, né? A poesia eu também gosto muito. Qual livro você está lendo agora? É... Eu estou começando Uma Tristeza Infinita do Antônio Scherchenesck e terminando, porque eu sempre leio dois ao mesmo tempo, o livro que eu já citei aqui que eu recomendo muito do Pedro. Amei. Muito bem. E qual será a sua próxima leitura? Ah, minha... É... Uma Tristeza Infinita. A gente vai te ajudar também porque todo... O convidado recebe um livro de presente. Então, vamos ver. Eu estou morrendo de medo porque você lê tanto que provavelmente você já leu, tá? Mas se não... Qualquer coisa a gente troca aqui na livraria. Mas aí eu te explico depois você abriu porque que a gente escolheu esse pra você. Eu acho que você já leu... Mas tudo bem. Vamos ver. Ah, olha... Não, na verdade, mas eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho. Tem, tudo bem. Então a gente vai trocar depois. A gente troca. É... Mas é um livro maravilhoso pra... Todo mundo me fala que eu tenho que ler esse livro. Da Niket, uma história de poligamia da Paulina Fisani. É... É um livro lindo e eu acho que toca em temas muito ligados a feminismo, né? É uma mulher que... Ela é casada e descobre que o marido tá traindo ela. É... E aí ela fica desesperada e começa a falar tá bom, é isso. E ela começa a descobrir que tem várias amantes se junta pras amantes. Então vamos nos juntar contra ele e vamos então fazer uma relação polígama. É... E... E aí... Não vou contar mais, mas... Muito potente, assim. Muito potente. A autora é maravilhosa. Ela venceu o prêmio Camões, se eu não me engano, recentemente. É... Então fica a minha dica. Então pelo menos é um livro que você não leu. Mas bem, depois a gente troca lá e a livraria maravilhosa tem um monte. Muito obrigado. Foi demais, Giovana. Obrigada, Giovana. Uma delícia a conversa com você. Pra mim também foi muito bom. Eu acho difícil. Switch Talk, tudo pode ser roubado. Teta Racional. É... Livros excelentes. Giovana tem uma voz maravilhosa, assim, narrativa. Adoramos a conversa, né? Foi muito gostosa. Obrigado, pessoal, que ficou aqui nos assistindo até o final. Nos vemos terça-feira que vem, toda terça convidado novo. Muito legal. Sobre esse assunto que a gente tanto ama. Queria também fazer um agradecimento a toda a equipe aqui do On The Nose, a edição Space House e também a assistência da Catarina Matavelli. Obrigada, Giovana. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanha toda terça-feira. Até a semana que vem. Obrigadão. Passou voando. Passou. Passou mesmo. Passou mesmo.